E aí, manos! Estamos aqui para mais um Ponte do Santo Faro. Espera, esse mapa aí é o seguinte. Eu não sei se você já jogou nele, mas a gente tem que ganhar a nossa luta. Se você ver que não vai conseguir ganhar a sua própria luta, dá uma segurada o máximo que você conseguir. Gente, veio uma namorada, um bastão de baseball e um cachorro pendurados. Vambora. Nossa, o maluco fica girando a porra da guarda dele infinitamente. Eu preciso acertar um golpe, né, se ele dá para matar ele, mano. Ah, mano, caralho, que lag do caralho. Tá ganhando aí, Serinha? Como tá? Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Ele tá em veneno de nada, matei. Então eu vou segurar aqui. Vem, vem, me ajudar. Preciso muito de você, mano. Ela me matou! Caralho, bicha cagada da porra! Ah! Filha da puta! Nossa, foi foda, mano. A hora que eu vi que ela te matou, agora que deu uma emocionada, fui para cima com tudo, zerei minha stamina na mina, velho. Ela ficou desesperada, era porrada de todo lado. Vambora, vou pegar esse samurai aqui. Ela acha que eu tô... Vamos bater em dupla nessa. Corre não, cuzão. Corre não, cuzão. Corre não, cuzão. Envenenou. Segura, Serinha, não morre. Pelo amor de Deus. Eu não tô dando conta aqui, não, mano. Ah, mano, ah, mano. Nossa, esse jogo é muito sacana, velho. Caí, sério, morri. Nossa, mano, foi muito sacanagem, velho. Eu dei um hit, mano, forte no cara. Ele na beiradinha, ele não caiu. Aí ele girou um pouquinho e... Eu dei um quebra de guarda, eu caí, velho. Não vou... Mano, não vai pra cima dele na pontezinha, velho. Cuzão. Cuidado com esse rio shimaru, velho. Ah, matei, filha da puta. Precisão. Segura aí, segura aí. Só jogar recuado. Tô nas costas. Boa, caralho. Ó, é o seguinte, você já entendeu, né? Eu não aguento com esse grandão aí, você não aguenta com a minazinha. Ou você aguentou? Não, você aguentou. Mas vamos correr, mano, que eu não aguento com esse cara aqui não, velho. Eu acho que eu vou ruxar pra você. É, a gente troca. É, ó, segura aí. Foi, trocou, 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 trocou. Vai, 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 vai. Ai, me envenenou, filha da puta. Hum, tomei no cu. Opa, é, sabe, só porque eu falei. Vou morrer. Tentar ruxar nele pra dar o máximo de dano possível, mano. Ah, peguei. Não, não, não. Ai, estéreo, um hit. Estéreo, um hit na mina. Larga ele, sai correndo e vem dar um hit nele e volta pra ele. Eu tô morto, tô full morto. Ai, eu já levantei. Boa. Morrei, mano. Não dá, mano, é muito foda, velho. Puta que pariu. Ela morreu? Ela caiu. Ela não morreu, não. Ela não morreu, ela não morreu, não. Matei, hein? Segura aí, estéreo. Ele vai levantar ela. Se você ganhar, vai ser nóis. Se você ganhar, vai ser nóis. Ele não vai levantar ela, não. Vai, 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 dá um dash. Aí. Agora come ele, agora come ele. Come ele, cara. Filha da puta! Boa, estéreo, caralho. Nossa, nossa! Prende, cuzão. É nóis. Deixe seu like aí, porra. Boo!